e amores da cabis tudo bem com vocês para quem não me conhece teparei meu nome é patrícia queres eu falo de moda beleza decoração você caiu de paraquedas aqui adora comprinhas e tudo que envolve o mundo da moda e decoração já se inscreve aqui no canal dê o seu like compartilha com as amigas hoje o vídeo é de comprinhas da black friday vem comigo vem bom bora começar hoje eu tenho um amigo aqui ó meu papai não a gente eu amo natal tá não vamos mudar o foco não a gente tá na black friday entra a loucura está nesse vídeo correndo para vocês porque a black friday tá loucura eu tive até que dividir tá eu tô devendo a parte 2 lá do outro do outro vídeo só que eu pensei assim não dá tem que mostrar black friday então muitas coisas gente olha coisas mara 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 eu vou começar aqui por essa loja que eu não sei se vocês conhecem a zinzane a zinzane é uma loja maravilhosa tá espalhada aí pelo brasil todo tem aqui a compra online da zinzane.com.br e eu vou dar um um código aqui depois de acabar de falar que é do mateus foi um rapazinho que me atendeu lá muito gente fina muito simpático e aí botando o código dele lá no site quem for comprar no site código do vendedor aí vai uma porcentagem lá pra ele eu vou começar com essa roupa aqui que eu tô maravilhosa gente eu não sei eu acredito que vocês conheçam a raca minelli né então eu adoro a raca minelli com eu sigo a raca minelli a séculos e ela ela apareceu aí ela comprou essa roupa aqui eu achei linda maravilhosa por um acaso ontem estava passando na black friday entrei filmei a zinzane e desde que era com a mesma roupa da raca minelli pensei ai porque eu não posso ficar com essa roupa igual a raca não tem o couro picho dela mas eu peguei a roupa da raca gente maravilhosa roupa chique 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 exatamente chique essa rola alta é um tricô uma malha assim canelada um tricôzinho era quentinha tá não dá para o calosão não é uma coisa mais quentinha é essa camisa longa tá que tem essa abertura aqui nas laterais com o conjunto aqui da calça quase caí na cadeira mas espera aí que eu fico nervosa tá essa camisa eu mostrei até para vocês aqui vou botar aqui linkado o vídeo da black friday que eu filmei tá 59 90 a camisa e a calça 69 90 foi um belo conjunto gente eu vou ter que cortar a calça porque eu não tenho as as pernas da raca né minha perna é reduzida então vou ter que cortar uns três quatro dedos mas eu quis mostrar mostrar para vocês como é linda essa roupa é não se tão mescla né aí lá promoção é o seguinte comprando quatro peças a gente paga só três peças a de menor valor fica de graça e vale super a pena gente porque eu comprei quatro peças Deus que duzentos e vinte e oito é o preço de um vestido lá tá um vestido comprei esse aqui tá idade gente que é impressionante como é que a gente tem que experimentar tá eu fui experimentar e tá amassado as roupas não todas amassadas tá é nesse estilo aqui ó que eu esqueci o nome envelope minha mãe ama isso então ele envelope só que ele é costurado aqui tá e a saia é aberta assim é um envelope que é costurado do outro lado mas eu achei as cores bem bonitas olha esse verde com branco e roxo gente ele era 199 99 e foi 59 e 99 e chupa porque até sem palavras chupa essa chupa essa manga né é um ditado velho para quem é novo aqui não deve conhecer a chupa essa manga é um ditado antigo antigo então essas foram as três peças aí eu fiquei na dúvida e por último eu peguei esse vestido aqui gente que era 300 reais tá foi 99 300 reais a gente cansada sabia ontem eu andei o dia inteiro lá no shopping para falar para vocês o dia inteiro mas ele é lindíssimo esse vestido olha é uma viscose boa aquele também é de viscose tecidos bons né esse aqui é aquele vestido quando você não quer pensar na roupa só que aí eu não tinha mais dinheiro porque o Matheus me largou uma intriga que foi a seguinte me deu um cinto faixa que é lindo dele só que não entrou na promoção um cinto custa 79 90 eu falei Matheus fica para depois fica para depois porque o dinheiro acabou ele é essa alça assim que dá para usar para o sutiã é ver ele tem uma costura aqui a frente dele é mais curta que a parte de trás que a parte de trás é lindo sim esse vestido é também um churro farm maravilhoso gente agora vou deixar aqui direitinho vou pegar aqui o código gente é nome dele é Matheus tá é 18 5 7 vou tampar aqui o telefone é 18 5 7 se vocês puderem ajudar o Matheus né comprando aí no site no código do vendedor vai dar uma força para o rapaz lá e aí né vamos lá zin zin ceia 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 também tá arrebentando tá só que a ceia você tem que dar sorte por exemplo dei sorte com essa bolsa aqui era a última da loja do shopping Sulacap era a última acredito que tenha nos outros shop a gente tô com coceira sabe por quê eu tô com maquiagem assim botei ontem hoje não repara não vou ficar coçando aqui é alergia e eu amo dourado amo eu tive uma bolsa muitos anos atrás dourado que eu usei ela até rasgar só que ela rasgou aqui assim eu andava assim escondida eu amava ela era ela e com mocacinho dourado até rasgando quando eu vi essa bolsa lembrei da minha antiga bolsa só que a minha era tipo um matelacê né linda essa gente não vem com uma carteirinha lógico que aqui no rio de janeiro nunca vou poder andar com a bolsa com a carteirinha para fora não vou ser assaltado com certeza tem que tirar tem como tirar aqui ó é um peixozinho ela era 119 99 e foi para 49 e 99 eu não sei se vocês vão conseguir ver a gente que eu tô sozinha aqui sabe a minha tá cansada eu levei ela ontem ela não quis acordar e eu liguei a câmera e precisava filmar para vocês ela é uma bolsa grandona sabe olha tem esse negócio para puxar ó aqui dentro é grandona gente tô com uma coceira no nariz deus que me perdoe não sei o que que é isso aí na ceia comprei esta bolsa e a ceia tava rolando uma promoção que a gerente veio atrás de mim a gerente silvana falando que se eu baixasse o app da ceia que eu passei até vergonha achei que eu tivesse não tinha aí baixei e tinha um terrico coach coach que é isso não sei gente que eu digo assim menino que fez pra mim lá ganhei 20 por cento então foi assim isso tudo aqui eu gasto 80 e poucos reais olha essa saia de linho maravilhosa ela é até o mesmo tecido daquela calça que a minha tia consulida me deu lembra lá no aniversário não é o mesmo ela ficou um bocadinho grande aqui assim mas nada demais ela tem um zíper invisível aqui é de mim como eu falei e tem essas fendas nas laterais é uma saia midi ela está sem o precinho aqui essa aqui é tamanho 40 mas eu fui né quando eu vejo uma parada assim gente que está rasgado eu vou lá no caixa vou atrás de alguém 39 99 essa sai ainda que ela teve 20 por cento de desconto em cima dela eu não tinha como né gente você me entende que eu não tinha como eu ficar com isso tudo aqui filmando sem trazer nada para casa não tinha tinha e essa blusinha que eu arranquei do manequim ninguém viu eu acho que ninguém viu né mas eu arranquei que era a última blusinha de golinha alta malha acredita que eu não tinha nenhuma eu vou nessas coisas de vestido peça única eu fico quase básica tudo faltando aí tamanho p ela era 39 99 eu paguei aí que tá 19 99 só que tem uns 20 por cento em cima então só 15 reais pouquinho uma blusinha básica maravilhosa gente maravilhosa aí eu vou falar para vocês eu tô preocupada aqui porque eu tô cheia de saco eu não sei onde eu vou muito estou me pedindo para fazer o vídeo do meu armário mas eu não não sei onde eu vou enfiar tanta coisa eu preciso arrumar para mostrar para vocês tem essa bolsa pesada hein eu vou fazer o seguinte essa aqui eu vou deixar por último essa aqui eu comprei no dia que eu fui com a tiara porque já estava na mesma promoção de ontem aí eu comprei ontem foi essa aqui ó eu queria mostrar para vocês mas não deu o tempo eu tô numa jornada aí de uma batida de trabalho que tá doída gente eu me encantei com essa sandália aí eu pergunto para vocês ela é linda tá ela é fofa olha ela super tendência eu quis comprar ela que ela é super tendência aí eu fico vendo as blogueiras ricas famosas tipo a laila monteiro do ano ela tem essas coisas assim gente eu quero imitar ela mas eu tô em outro patamar outro mas assim eu achei super válida porque ela tá sem o preço aqui e foi 47 reais e um centavinho que eu não me lembro ela é super tendência ela nesse tom eu não sei se é um rosinha um lilás imagina essa sandália aqui ela que fecha o look né tem que ser uma coisa básica e ela tipo um todo branco e ela uma calça jeans uma blusa básica e ela ela é uma delícia gente porque ela é fofa é muito fofa e o saltinho eu fico super confortável eu amei 47 e os centavinhos aí na remera ontem eu comprei ela comprei esse cropped aqui ó pra mim que ela me pediu que aí eu não sei se ela vai botar no ano novo mas é um é uma malha de algodão boa gente muito boa essa aqui e escrito um troço aqui calme never é tamanho p e ela é 39,90 aí com aqueles 20% só 31 alguma coisa uma delícia e pro rafa eu trouxe eu tô numa sinuca de bico com o rafa né porque essa história de idade ele tá crescendo sem parar aí eu peguei esse aqui 5, 6 anos que vai ficar acho que um pouco grande mas ele adora batman peguei esse aqui porque o resto era tudo 4 anos eu não quis trazer foi era 29,90 e teve os 20% eu tenho que comprar pra ele só 5, 6 anos senão vai perder tudo e eu ainda tenho mais coisa pra mostrar pra vocês tá é porque tá tudo no meu quarto lá gente eu tô igual uma doida eu tenho que arrumar tanta coisa agora vamos voltar pra cá vamos voltar pra cá olha o que eu comprei gente aquele dia que eu fiz a... que eu mostrei nem me lembro mais eu filmei tanta coisa eu não lembro se eu vesti eu acho que eu vesti eu sei menina que eu amo esse vestido há séculos né desde que ele lançou aí eu experimentei aí depois ele foi pra 139 aí eu falei tá caro aí cheguei lá menina 99,90 é o tamanho P e uns 20% 71 gente tô com a classeira aqui desculpa eu não sei onde eu vou enfiar tanto vestido eu tô a louca do vestido vocês viram acho que eu devo ter uns 50 vestidos homens olha que coisa linda gente ele veste muito bem porque esse detalhe aqui ó essa costura aqui embaixo do seio aqui embaixo aí vem essa costura embaixo do seio e vem essa outra aqui que forma tipo um cinto nossa cintura fica maravilhoso esses botões aqui na frente eu amo demais sabe o que é demais? sou eu eu amo a outra coisa aqui gente que eu me perdoe tá que a saia parece que eu tirei da boca do cachorro ó mas não foi não vou contar pra vocês eu não tirei da boca do cachorro não é que eu quis esconder no meu zinho isso aqui entendeu? então eu tafulei assim amassei a bolsa taquei lá pra baixo aí deu isso aqui ó tudo amassado essa saia eu ficava acompanhando ela no site, no site, no site lembra dela gente? que ela era 159,90 vem com cinto eu não sei se vocês vão lembrar porque ela tava no caos né olha esses dois babados esse tom um amarelo eu peguei a 38 foi a maior sorte sabe por quê? que eu ia comprar ela no site pelo tamanho 40 a 38 né ficou um pouco larga em mim não sei gente eu acho que eu emagreci de tanto ficar pra lá e pra cá então é 38 da Marfino olha tava 59,90 ainda tinha 20% fala pra mim se tem como se eu deixar uma coisa dessa linda ainda tem bolso gente eu amo bolso amo bolso eu acho que é porque eu tô puxando a roupa tá vindo essas coisas de roupa ai gente meu Deus esse aqui ó ainda comprei no site gente vocês me ensinaram eu vejo tanto comentário ai no site eu nem comprei no site é que comprei no site essa calça tamanho 38 é é da Cortelli só que essa calça eu tenho um problema gente que eu tenho a perna pequena então essa calça que eu tô essa aqui eu tenho que levar lá na costureira e a 36 ficou pequena em mim aqui no quadril né essa calça gente tá por 59,90 e tem 20% de desconto eu não sei se ela ainda tem no site tá mas se você procurar nas lojas tem ela é muito linda olha esse tecido é maravilhoso isso aqui é super chique nunca sai de moda esse essa estampa nunca eu vou levar lá na na Mariângela a moça que mora aqui perto de casa gente eu vou confidenciar uma coisa pra vocês eu fiz um vídeo aí que eu eu fiz o provador na Rene aí perguntei assim gente qual roupa que vocês acham que eu comprei eu sou tão doida que eu só mostrei esse aqui é porque no meio da minha loucura gente que eu fico eu falo pra vocês que eu fico bloqueada eu fico bloqueada eu fico bloqueada 49,90 e era 47 reais eu deixei ela lá mas eu deixei ela lá tem um porquê já vou mostrar pra vocês o porquê eu trouxe eu quis trazer essa pantacour que ela tem a boca super larga de poá que eu desde que ela lançou que eu achava linda ela tem um tecido super bom com a viscose tem bolso gente essa coisa linda aqui ela custava 159,90 é da Marfino olha ela tava com a bolinha preta ela saiu 63 alguma coisa aí vale a pena né quando desce assim despenca do elevador ó maravilhoso gente essa calça veste super bem vocês viram no vídeo aí né aí eu a minha escolha foi essa e teve duas coisas que eu não mostrei lá sabe o que eu fiz o provador tava lotado então eu enchi minha bolsa e essas duas coisas que eu comprei eu já tava na minha mente que eu queria e eu deixei dentro do fundo da bolsa e fui experimentando fazendo o provador pra vocês eu sou doida não sou aí vocês tentando adivinhar ó quem escolheu essa calça aqui que parece tá da boca do boi também acertou 59,90 com 20% essa calça veste muito bem gente é uma jogger tamanho P da Marfino nessa cor linda é um azul meio assim sentado ela tem bolso e aqui ó o punho dela linda essa aqui eu botei com aquela blusa de não lembro se é barquinho ou se é passarinho mas eu não trouxe porque eu peguei três peças que eram muito caras que estavam com a bolinha preta que vocês vão ver agora que eu não mostrei ó esse vestido maravilhoso quando eu entrei no site vi que esse vestido tava ele custava 200 reais gente tava com a bolinha preta aí eu pensei eu deixei ele no carrinho e pensei eu vou no shopping diário se tiver ele lá tu compra ele lá mesmo porque eu experimentei gente ele é muito lindo aí ele saiu por 70 e poucos reais ah sou péssima de quanto ele veste muito bem eu fiz um provador dele logo que a reabrir as lojas e tal eu fiz um só de vestido e um macacão gente maravilhoso tecido de discose aí tem esses figos que eu amo figos que fruta gostosa é figo só que é cara eu vou na feira 20 reais na caixa de figo e falo pelo amor de Deus moço eu como a caixa inteira mas ele aqui parece que tem elástico não tem não tem elástico aqui o zíper dele é aqui na lateral e ele tem esses babados com essa fenda aqui gente eu tô muito chique né olha será que fica muito carnaval acho que fica né figo metalizado fica muito carnaval aqui tem que ser uma coisa mais sutil ai depois me conta aí pra vocês me conta aí pra vocês olha gente eu tô ficando tão doida me conta aqui nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram agora gente esse aqui então foi o seguinte quando eu vi eu já sabia que ele tava com a banhinha já sabia quando eu vi uma mulher lá no shopping foi no barra shopping segurando esse vestido eu saí correndo falei moça pelo amor de Deus onde tá esse vestido que eu não tô achando lá no fundo lá no fundo eu saí correndo gente porque esse vestido é o seguinte ele tem a forma pequena e eu já sabia que o meu era tamanho nem experimentei por isso que eu esqueci de mostrar no provador porque eu já sabia o tamanho do figo e desse rosa pink maravilhoso que esse aqui vai ser o meu vestido do natal vai ficar tudo a ver né gente olha ele era 179,90 e com a balinha preta ele saiu 71 em alguma coisa de linho mid bem essa faixa com essa fivela aqui de acrílico e esses botões maravilhosos gente se me convidassem hoje pra um resort eu ia ter roupa com certeza eu ia ter roupa ia ter um vestido pra cada dia muito lindo gente tô apaixonada nele apaixonada e eu comprei um vestido desse na Renner logo que abriram as lojas eu comprei um branco que foi do ano passado e é verdade gente eu tava pensando desde que eu comprei o branco eu pensei assim vou botar ele no ano novo aí eu vou ficar com o rosa tô com muita opção gente acho que vai ter tinha que ter uns 10 natais pra mim 10 ano novo umas festividades aí pra eu poder usar isso tudo ai meu Deus acho que ano que vem eu vou fazer de novo aquele negócio gente de não cobrar nada ai pelo amor de Deus e aqui ó por último aqui na Renner que eu comprei nesse dia com a tiara foram essas presilhas né aqui tá marcando R$19,90 que era o preço antigo mas ela é R$9,90 ainda tem 20% de desconto eu achei tão fofa a Aninha desse que eu prendi a franjinha dela assim né comprei pra ela e comprei isso aqui gente que eu achei eu tô querendo mudar as coisas sabe de cabelo fazendo umas paradas diferentes tô com medo de cortar cabelo ó ela é R$30 passou pra R$9,90 e teve 20% então eu vou fazer um teste depois com isso aqui na cabeça achei assim a cara do do Natal também né bem sofisticado eu amei as minhas comprinhas gente vou falar pra vocês eu posso abrir até uma loja peraí que eu vou pegar o tablet pra ler os comentários gente quanto isso a gente vai conversando né eu estou amando quero agradecer muito a todas vocês que estão se inscrevendo são novas aqui as antigas também lógico e nós somos quase 6 mil tô muito feliz muito feliz e aqui gente aqui eu vou no vou ler os comentários daquele vídeo que eu fiz na Reaçoe pelo Zara com a Mata foi um especial pra Natal ano novo roupa já é a Lady Santander falou assim amei o vestido estampado da Zara agora amiga aquele short com aquela saia grudada é pavoroso eu também não gostei daquela saia não com short ou Lady ser sincera eu achei assim pendurado uma coisa legal de repente foi no meu corpo também né ali é mais pra mocinha acho que tem que ser uma pessoa mais magrinha acho que eu tenho muito quadril acho que é isso a Gilmara Santana botou o vestido estampado da Zara é lindo lindo mesmo gente o macacão vermelho ficou um luxo o macacão é lá da Reaçoe também ficou maravilhoso a Eugênia Carrige botou fiquei encantada com tanta roupa linda Marfim ai Eugênia eu também tô amando Marfim Paty você ficou linda nesse conjunto Marfim tá me amei só o conjunto é quase 500 reais Eugênia só achei grande pra você tá não tia menina essa loja é maravilhosa beijos Paty a Regiane Oliveira falou lindos aí botou o coraçãozinho foram tantas promoções que tem looks para todas as ocasiões também Regiane Natal ano novo carnaval enfim posso ficar sem comprinhas até 2030 poxa eu também queria ficar Regiane que eu já gaste tanto dinheiro gente eu permaneço com a coceira né ai aqui a Zila Nascimento botou menina acho que você mora nas lojas e quer me matar de vontade kkkk ai gente tem tanta coisa legal aqui a a Iriland Souza botou sabe o que gente cabes é rica olha eu até botei lá no meu instagram uma piada eu botei eu acho lindo o jeito que eu gasto 50 mil reais assim brincadeira tá gente eu gasto 50 mil reais não é uma piadinha que eu botei no instagram inclusive se você não me segue lá no instagram já me siga pra você ficar a par de tudo porque às vezes eu boto stories assim tem que ser uma coisa rápida tá então é isso gente as comprinhas foram essas maravilhosas tudo lindo vou ter que sair muito muito obrigada até a próxima tá beijo aproveita beijo Legenda Adriana Zanotto